Há quase 300 milhões de anos, a Terra era muito diferente do que conhecemos hoje. O Oceano Atlântico ainda não existia e os continentes estavam ainda mais unidos. Na época, a Bacia do Paraná, no sul do Brasil, era um grande mar interior do Paleocontinente Gondwana. A região contava com um ambiente pantanoso, que abrigava a flora local. Com a separação das placas tectônicas africana e sul-americana, o megacontinente se fragmentou, formando o Oceano Atlântico e redividindo os territórios até então existentes. Agora, imagine encontrar uma floresta fossilizada, com cerca de 164 árvores preservadas da maneira como viviam cerca de 290 milhões de anos atrás. Parece quase impossível, não é mesmo? Mas não para Tami Motim. A estudante de pós-graduação em Geologia da UFPR descobriu, em Ortigueira, no interior do Paraná, uma floresta nessa situação. Eu fiquei extremamente feliz. No momento que a gente olhou ali, eu achei que não era verdade, porque era muito bom para ser verdade. Elas preservadas de pé ali, com toda a morfologia do caule presente. Então, levou um tempo para me dar conta da importância do que seria. Mas a descoberta não foi totalmente ao acaso. A região da Bacia do Paraná demarca antigos climas da Terra. A região demarca uma passagem do clima glacial para um clima pós-glacial, um aquecimento onde as vegetações se expandiram. Sabendo disso, Tami e seus orientadores foram atrás desses locais de afloramento, onde fragmentos dessas plantas normalmente são encontrados. O que eles não esperavam era encontrá-las da forma como foram achadas. Elas nessa posição de vida, isso é uma coisa muito rara. Então, assim, a descoberta não foi totalmente por acaso, porque a gente já sabia lugares que tinham potencial para encontrar esse tipo de situação. Mas a gente nunca esperava encontrar da forma como foi encontrado. A floresta está preservada de maneira tão excepcional por causa do seu processo de fossilização. Normalmente, as vegetações morrem e desaparecem com o processo de decomposição natural. Mas no caso de artigueira, as árvores foram soterradas ainda vivas, permitindo que permanecessem no local de origem. Além disso, o processo de sedimentação e deposição de partículas, que normalmente ocorre de milhares a milhões de anos, aconteceu em questão de dias a meses, um piscar de olhos no tempo geológico. A descoberta é capaz de recriar cenários passados, contando história e ensinando sobre como a Terra era 290 milhões de anos atrás. Então, quando a gente encontra fósseis, ainda mais na posição de vida, quase que é uma janela para o passado. Você consegue observar como que eram esses antigos ambientes de vários milhões de anos. Então, acho que a principal contribuição é nesse sentido, da gente conhecer um pouco mais da história da Terra e, através disso, também divulgar para o público em geral, para educar as pessoas sobre essas transformações que o planeta sofreu. E por isso, a floresta fossilizada de artigueira é relevante não apenas para a comunidade acadêmica, mas para todo o mundo. Além dessa importância científica, também a gente está podendo mostrar para a sociedade, para as pessoas leigas, para os não-geólogos, não-paleontólogos, essa dimensão do tempo geológico e mostrar que ocorreram formas de vida que já não existem mais e que essas plantas foram dando origem para as formas que nós temos atualmente no nosso planeta. Então, acho muito legal poder contar essa história para as pessoas que, às vezes, não têm noção dessa profundidade, dimensão da história da Terra. Então, acho que, às vezes, não têm noção da história da Terra.